Olá, senhoras e senhores. Fala, Marcelo Moreta. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Marcelo Segredo. Moreta, me diga uma coisa. Esse é o momento... Responde por você. Você, Marcelo Moreta. Esse seria o momento em que você investiria pesado em ações de empresas estatais? Congelou? Não! O cara foi embora? Não! Não! Explica essa história, Moreta. E quem tem investimento em empresa estatal, o que a gente faz, Moreta? Explica aí. Primeiro, vamos diferenciar tesouro direto, que é o investimento estatal, o investimento no país, que é o mais seguro do país. Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, tá bom? Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Nós vamos falar do mercado de renda variável e investimento estatal. E aí eu vou dar um exemplo aí que aconteceu recentemente. Nós tínhamos lá um tal de Prats, que o mercado... Hum... Hum... Mas era melhor. É, mas... Hum... E ainda... E agora ele foi espirrado, né? Foi, como se fala elegantemente, defenestrado. Tirado pela janela, defenestrado. Da presidente da Petrobras. Mas eles vão colocar uma senhora e a senhora que tem uma característica muito específica, né? Ela, assim como o atual governo, e não estou fazendo juízo de valor nenhum, então vocês petistas, parem de me encher, e vocês bolsonaristas, parem de me encher. Não é juízo de valor. O que o atual governo hoje entende? Que as estatais, elas devem servir de propulsora do país, no sentido de... Não precisa dar lucro. É empresa. A empresa só existe para dar lucro. Mas, de acordo com a cabeça do atual governo, as estatais são empresas que não precisam dar lucro. Elas podem dar até prejuízo. Desde que elas usem todos os recursos dela para impulsionar o país. Tanto é que houve uma contratação gigante de pessoas no Banco do Brasil. Você já conseguiu ter emprego no Banco do Brasil? Pois então, né? Quinhentas e poucas mil pessoas já conseguiram no país esse emprego. Talvez você esteja aí nessa lista de emprego nos estatais, inchando a máquina pública, inchando a máquina pública, e, com certeza, trazendo uma redução no lucro ou, quem sabe, até um prejuízo. A questão do prejuízo... Você quer falar alguma coisa, Marcelinho? 500 mil novos funcionários só no Banco do Brasil? Não, não. No Banco do Brasil não. Em geral. Ah, em geral. Ah, tá. Eu não duvido muito que chegue uma hora a colocar lá a gente até para... Cada um limpa um vidro da agência. Não tem um para limpar um vidro, outro para limpar outro vidro, outro para limpar outro vidro. Não duvido, não. Mas... Bora pegar emprego! Bora para o Banco do Brasil! Bora arranjar emprego no Banco do Brasil! Entre todas as estatais, algumas dando já prejuízo, apresentando prejuízo, ao contrário do que foi alguns anos atrás aí, em que elas quase todas reportando lucros, lucros gigantescos. E agora já começaram a dar prejuízo. Por exemplo, o preço da Petrobras. A Petrobras já deveria ter atualizado esse preço da gasolina, porque a gente está comprando petróleo com defasagem financeira. Ou seja, a Petrobras vai reportar lucro futuro. E o que acontece aí? Ele trocou, e essa pessoa que está agora no comando é extremamente intervencionista nesse sentido. Não estou fazendo juízo de valor. É um fato. E que a empresa não precisa dar lucro. Ela precisa ser o propulsor da economia. Ok, ok, ok. Mas o que acontece para o acionista das empresas estatais? A gente está num mercado financeiro. Como é que surgiu a Bolsa de Valores? Surgiu lá na Holanda, mil e bolinha, mil seiscentos e alguma coisa, que precisava pegar um barco para colocar lá para catar canela, lá na Índia. E aí eles tinham que dar a volta em todo o continente. Era caro fazer isso, mas tinha que descer para a África, passar lá embaixo, depois ir até a Índia, encher de canela, especiaria e voltar para a Holanda, que era o país brilhante na época dos Estados Unidos. E não tinha dinheiro para fazer tanto isso. Então eles chamavam as pessoas para compartilhar. Nós vamos colocar um navio. Se você der esse dinheiro, na hora que voltar cheio de canela, uma parte é tua. Lá que surgiu a companhia holandesa. A gente já ouviu falar isso das grandes navegações. Foi lá que surgiu a Bolsa. Para compartilhar o que antes o Estado era exclusivo dele, ou dos bilionários. A Bolsa de Valores de hoje serve justamente para esse compartilhamento. Agora, não tem sentido você ficar sócio de uma empresa. E aqui eu não estou fazendo aqui, se você quiser ficar sócio. Eu estou fazendo uma análise pessoal. E não é recomendação, porque eventualmente você pode ir lá para o lado. Vai ficar barato, eu vou comprar. Para depois, quando vai ficar caro, ganhar dinheiro. Ok, pode ir nessa linha de raciocínio. Mas a gente pode esperar que, dentre as empresas estatais, deve existir aí uma redução na lucratividade delas. Deve haver uma redução na lucratividade delas. Então, assim, se você gosta disso, se você apoia essa ideia, compre estatais. Se você apoia esse tipo de coisa, você compra as estatais a isso. Não é recomendação, está passando aí embaixo, estou repetindo. É apenas uma visão de um incalto que já passou muitos anos na Bolsa de Valores e vê os movimentos passados, como é que foram. E a gente consegue replicar o que vai vir para frente. O povo que não conhece a sua história acaba sofrendo duas vezes pela mesma coisa. Exato. E assim, Moreta, a proposta dessa nova presidente da Petrobras se assemelha muito com o que aconteceu lá na questão do governo Dilma. A Dilma foi bem intervencionista na questão da Petrobras. Então, assim, essa novela, os capítulos, as cenas, os próximos capítulos da novela da Petrobras, pode ser que seja diferente? Pode, pode ser que seja diferente. No entanto, já vimos uma história anterior no governo Dilma que agiu dessa mesma forma e deu no que deu a Petrobras. Então, por isso que a gente... De novo, um povo que não conhece a sua história acaba sofrendo mais vezes pelo mesmo motivo. Então, está aí o resultado. Nós estamos colhendo o resultado do que nós plantamos. E nós, todos os brasileiros, vivemos uma democracia. Temos que conviver com isso. O que eu faço para isso? De onde eu tiro essa inteligência financeira? É justamente o conhecimento que pode te trazer se você fizer e começar a entender um pouquinho de finanças, que é muito simples. E a gente oferece isso para você. Diversos treinamentos aí embaixo que vão trabalhar com a questão do teu endividamento e investimentos ao mesmo tempo. Por isso que é tão poderoso esse treinamento. Porque você, ao mesmo tempo que está saindo das dívidas e a gente ensina passo a passo, você já está entrando em investimento. Antes de sair da dívida, você já começa a criar investimento. Isso é muito poderoso. Porque isso vai mexer com o teu comportamento, mudando o teu status de endividado para investidor. Por isso que é legal esse treinamento. E vai te deixar menos dependente de ações de governo. Você começa a fazer a gestão da sua grana, ter as suas reservas financeiras, seu pote de oportunidades, enfim. Você não fica mais dependente de migalhas para estar tocando a sua vida para frente. Tem que aprender a cuidar do dinheiro que você tem. Tem que aprender a fazer a gestão financeira da forma correta. Você não pode continuar nessa mesma pegada que você está aí há tantos anos e sua vida não está igual caranguejo. Você anda de lado e anda para trás. Não vai para frente. Por que não vai para frente? Você está fazendo sempre a mesma coisa. Você tem que mudar. Tem que tomar uma iniciativa e falar, não, minha vida tem que ser diferente daqui para frente. Se você quer essa mudança, clica no link aqui embaixo e vem aprender com a gente no curso Equilíbrio Financeiro e Devedor e Investidor. Certo, Moreta? É isso aí, meu garoto. Tá bom. Um abraço para o Moreta, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau.